Para de mentir olhando na minha cara Deixe de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que esse ano acaba de baixo pela casa As paredes me contaram que se escondeu Entrando em esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ar eu costumo mentir Será que eu tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixe de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que se anda cabisbaixo pela casa As paredes me contaram que se escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ar eu costumo mentir Será que eu tô sendo bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim